Querto eu quero estar junto aos teus pés Pois prazer maior não há que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Nós entramos na tua presença Nesse momento, meu Deus Pra te louvar, te glorificar, te exaltar Dizer, meu Deus, tu és o meu Senhor Meu Salvador Meu único e suficiente Salvador, meu Pai Perdoa as nossas falhas, nossos erros Tira, Senhor, do nosso coração Tudo aquilo que não te agrada Tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai Que possa impedir a nossa adoração De chegar aos teus ouvidos Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Que o Senhor venha nesse momento, meu Pai E derrama a tua presença Derrama, Senhor, a tua plenitude O teu poder A tua glória sobre a nossa vida Pois tu és o nosso Deus Nós te buscamos, meu Pai Porque a nossa alma Ela necessita da tua presença Buscamos, meu Pai O teu favor nesse momento Oramos, meu Deus Pela vida de cada membro, meu Pai Da nação escolhida de Deus Oramos pela vida de cada dizimista, meu Pai Que tem sido fiel Tem honrado nessa obra Meu Deus, abre portas, meu Pai Que estão fechadas na vida De cada dizimista Prospera o teu povo Faz, meu Deus, essa obra crescer Faz, Senhor, ela expandir Cada dia mais Coloca em nós, meu Pai O teu poder Dá-nos, Senhor, a unção De evangelização Nos ensina, ó Deus A ganhar almas Nos ensina, ó Deus A cuidar das pessoas Que aqui o Senhor trouxer Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Eu te peço Que o Senhor E o Senhor